Olá rapaziada, eu sou o Xande do Agonia Estou aqui também no canal Fabinho do Índio Um beijo para todos vocês que acessam aqui o canal Que eu estou acessando Um beijo para todos que estão aqui agora Eu te amava, não posso negar Também sofria, não posso mentir Agora sou eu que não te quero mais aqui Aprendi a viver sem você Superei a emoção que eu tinha Agora estou livre e solteira lá na pista Se conformar eu não vou voltar Agora tu vai vir a quem sofre Vou te ensinar como se bota pra descer Desce empinando a bunda Sobe com a mão no cabelo Sobe com a mão no cabelo Sobe com a mão no cabelo Você me ama, não dá pra negar Não dá pra mentir Para de ser boba, que eu te quero bem aqui Eu não posso viver sem você Você não dá uma vida sozinha Enquanto o marcado a gente esbarra lá na pista Diz que vai, mas só quer se voltar Sabe que a gente tem tudo a ver Quando bate o grave a gente volta pra ferrer É aí, hein? Vai! Desce empinando a bunda Sobe com a mão no cabelo Quer emagrero. Quer emagrero da BTB Quero emagrero& O amor do cabelo, quero de ladinho, quero o amor do cabelo Mas se eu me invocar Desce o bebê na bunda, só com o amor do cabelo De ladinho, quero da boquinha, leve o dedo O amor do cabelo, quero de ladinho, quero o amor do cabelo Quem é? Quem é? Quem é? Harmonia, 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 harmonia